Veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte, você tem dois postes pra cruzar a fonte. Tente, nada acabou, não, 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 tente, levante sua mão sedenta e aí comece a andar, não pense que a cabeça aguenta se você parar, não, 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 não. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo, vai. Tente outra vez, tente, não diga que a vitória está perdida, se é de batalha que se vive a vida. Tente outra vez, veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, beba, pois a água viva ainda tá na fonte, você tem dois pés pra cruzar a ponte, nada acabou.